Olá, minhas amigas e amigos arteiros! Olha só, hoje eu quero contar pra vocês que consegui preparar a aula da galinha gordinha. Essa galinha que tá sendo aí super esperada. Então, vamos começar com ela e, ó, prestem atenção pra ficar bem bonita, hein? Eu faço questão. Primeiramente, eu quero mostrar pra vocês os moldes dela. Olha, é uma saia, estão vendo? Olha, a medida da saia é exatamente isso aqui. Daqui, aqui, tem 48 centímetros. Daqui do meizinho até aqui embaixo, tem 23. Daqui da alcinha, tem 24. Olha, imaginem vocês, se vocês pegassem isso aqui, olha. Vamos botar bem aqui, amor, pra poder elas entenderem. Façam esse quadrado aqui, ó. Retângulo, perdão, eu falo quadrado, porque é a hora que vocês vão quadrar o canto. Então, aqui, olha, vocês estão com isso aqui, com essa marca daqui. O que vocês vão fazer? Se eu dei essa medida daqui até aqui de 24, vocês vão botar um ponto aqui. Olha só, eu quero fazer questão de mostrar isso pra vocês. Vocês vão fazer 24 aqui, com 24 aqui. Então, aqui, vocês têm 24 centímetros. Olhem só o que que eu quero que vocês me acompanhem nos meus moldes, ó. 24 aqui, isso num papel. 24 aqui. Eu tô embaixo com tecido, vocês põem papel. 23, vocês vão marcar com a fita métrica aqui no meizinho. 23 centímetros e vão marcar. Olhem só o que que eu tenho comentado com vocês, pra vocês fazerem um molde comigo. Aqui, 48. Vocês vão pegar uma fita métrica daqui até aqui e colocar 48 e colocar no papel. Aí, marca com pontinho de lápis. Eu tô botando alfinete, mas é pra vocês colocarem com um pontinho de lápis. Então, vocês imaginam que, olha só, vocês vão pegar este ponto de que vocês marcaram e vão vir com ele até o ponto que vocês marcaram aqui. Desse ponto aqui, vocês já viram que é redondinho. Desse ponto, redondinho. Daqui pra baixo, a mesma coisa. Aqui, vocês marcaram esse tamanho daqui, aqui, daqui, aqui. O que que vocês vão fazer? Vão com a linha até aqui, passam pra aqui, pra aqui e pra aqui. O que que vocês conseguiram fazer no molde que eu tinha falado com vocês? Vão no papel por baixo e coloquem dessa maneira. Tenho certeza que vocês vão conseguir, entenderam? Não precisa botar alfinete, vai no papel e faz uma bolinha nos tamanhos, nos tamanhos. Olha, olhando aqui, como eu tô ensinando. O que que vocês vão fazer? Ligue um ponto. Igual aqueles brincadeirinhas de criança, vamos ligar os pontos? Ó, vamos ligar os pontos, ó. Vamos ligar os pontos, vamos ligar os pontos. Vai sair isso aqui que eu acabei de mostrar pra vocês. Tá certo? Ó, aqui a sainha dobradinha, pra gente cortar dobrado. Não precisa de vocês cortarem aberto. Então, vamos lá. Depois, olha, vocês vão ter o corpo, né? Aqui nós vamos ter o fundinho, olha. O fundinho também, vocês vão igualzinho, a mesma forma que vocês vão fazer. Olha, a medida daqui até aqui é de 20. Deixa eu colocar essa medida daqui até aqui também, pra vocês ligarem os pontos aí, que vai ficar mais fácil, ó. Aqui tem 21. Então, deixa eu pegar uma caneta forte aqui, pra vocês saberem que aqui, nesse miolo aqui, até embaixo, tem 21 centímetros. Então, aqui também tem 21 centímetros. Então, o que é que vocês vão fazer? Pegar um papel, vão colocar 20 daqui aqui, marcar um pontinho. Daqui até aqui, vocês vão botar 23. Daqui aqui, vocês vão colocar 21 e vão ligar os pontinhos. Tá vendo? É quase que um coraçãozinho, ó, só que redondo embaixo, ó. Reparem que esse molde. É o coraçãozinho arredondado embaixo. Tá vendo? Aqui é o pezinho. A mesma coisa. É 14 centímetros. Ó, nós temos 14 centímetros aqui. Deixa eu ver. Eu tenho colocado o número, como eu já disse a vocês e minhas amigas aí, que são aí de outra língua, dizem que não me compreendem. Então, deixa eu ver daqui, desse cantinho até ali, ó. São 12 centímetros. Daqui, lá. 12 centímetros. Então, vou fazer a mesma coisa pra fazer um redondinho, um redondinho. Isso aqui tem que treinar. Acreditem em vocês, vocês são capazes de fazer. Eu já faço. Eu consigo fazer isso, eu também não fazia. Aqui nós temos a mãozinha. Olha, de qualquer maneira, eu vou colocar isso aqui lá no ateliê Silvinha Borges. Sendo que mais pra frente, provavelmente na outra semana, eu tô aqui preparando, correndo pra trabalhar pra vocês junto. E juntas comigo, eu vou colocar na minha loja virtual. Aí vocês vão ter preços, trabalhos que eu faço. Tá ficando, vai ficar um capricho, se Deus quiser. Olha, a mão tem 13 centímetros, estão vendo? Uns dedinhos. 13 por 13. Aqui sim, um quadradinho. Vão fazendo aí, ó, vão fazendo um formatozinho do jeito de vocês. Aqui nós temos a cabeça. A cabeça retinha, fazendo essa curva. Daqui aqui 11, daqui aqui 11. 14, olha, vocês vão fazer um quadradinho de 11 centímetros e vão fazer esse formatinho da cabeça. Temos uma golinha. Essa golinha é que vai abaixo da cabecinha, ó. Toda fazendo um arredondadinho. Vocês podem fazer também do jeitinho de vocês. Eu, de uma ponta a outra, coloquei 13. Tão vendo? E, por último, nós temos a nossa crista. Olha, deixa eu ver por esse lado de cá. É que eu vou escrevendo as coisas, vocês não reparam, não? Eu escrevo nos meus papéis. Isso aqui é papel de presente, lá da loja, que eu pego, vou usando. Olha, daqui aqui 16. E daqui aqui, 7. Então, você já sabe qual é o tamanho do corte da nossa galinha gordinha. Então, aqui eu já cortei a nossa galinha gordinha. Queria mostrar pra vocês, ó. Duas partes daquela primeira saia, que a gente vai trabalhar lá na costura com a soninha daqui a pouquinho. Olha, vocês vão costurar as duas partes. Tem que ser duas partes dessa da sainha. Nós cortamos a cabeça, duas partes, porque vamos costurar também. Deixa eu só colocar um alfinetinho aqui, que eu já vou levar lá pra soninha na máquina, pra gente poder já começar a costurar. Então, aqui tem a cabeça. Aqui nós temos, ó. As mãozinhas, vocês vão colocar quatro. Ó. Já cortei. Vocês vão colocar um parzinho de um lado da mão, com outro parzinho de outro lado da mão. Eu fiz o corpo todo em bola, né? Preto e branco, e as mãozinhas e os pezinhos. Aliás, eu fiz o corpo e a cabeça de bola. E tô fazendo as mãos e os pezinhos no estampadinho e mais o gogozinho. Ó. Ó os pezinhos. Aqui tô já organizando pra vocês verem que tem que ser par. Ó, são dois pares, né? Galinha tem duas pernas, dois pezinhos, tem que ser dois. Então, eu já tô aqui prontinho pra poder a gente levar pra soninha. Esse daqui, ó. É o babadinho do pescoço. Que eu comentei com vocês. Agora, o que que é importante eu dizer pra vocês? Tem seis pontas, né? É. Um, dois... Aí, ó. Esse aqui nós temos seis pontinhas. Viram? Vão fazendo aí a curvinha. Certo? Agora, o que que é importante eu dizer também pra vocês, antes que eu me esqueça. Olha, todo ele costurado inteiro. Você pode bater a costura inteira, que depois nós vamos cortar aqui no meizinho. Então, a costura é toda inteira. Vocês não precisam deixar buraquinho nenhum. Aqui no pezinho, a gente vai costurar e vai encher. Aí, nós vamos deixar essa parte aqui de cima sem costurar. Essa parte a gente não costura. Ó, dos dois pezinhos, essa parte não costura. E a mãozinha, você vai costurar ela todinha. Também nós vamos cortar depois. Ouviram? Podem costurar inteira. Fazendo retrocesso, sem deixar buraquinho nenhum, que depois nós vamos fazer o nosso buraquinho. A cabecinha, vocês vão deixar aberto aqui embaixo. Então, vocês vão costurar aqui em cima e deixar aberto aqui. Então, agora nós vamos lá pra máquina pra continuar aprendendo. Ah, esqueci de mostrar, amor. Ele tá focalizando aqui pra vocês a nossa crista. A crista, eu fiz de feltro. Estão vendo? Ó, a crista é de feltro. O acabamento, quando eu estiver finalizando... Dobrado? É, dobradinho, costuradinho com duas vezes, ó. Tá vendo? Vocês vão costurar o feltro pra gente poder virar esse feltro. No acabamento, é que eu vou mostrar pra vocês tudo que a gente vai usar pra enfeitar a nossa galinha bola. Então, ah, essa parte aqui não precisa de duas. Vocês estão com ela aberta, ó. É uma parte só pro fundinho. Viu? Então, às vezes eu corto assim, ó. Eu coloco assim, essa parte dobrada, ó. E já posso cortar só desse jeitinho. Estão vendo? Então, vocês não precisam fazer duas partes, não. Só uma de fundinho da... Da coisa. Outra coisa. Esqueci de comentar com vocês. Precisamos de uma sainha. A sainha são... Eu vou mostrar pra vocês lá na máquina. São de oito centímetros por um e quarenta. A largura do tecido é um estampadinho de oito centímetros, que nós vamos fazer a sainha da nossa galinha gordinha. Uma tira, né? É, uma tira. De oito centímetros. Olha só. Nós já estamos aqui, ó. Eu e Soninha já com o pezinho. É a primeira parte que nós precisamos costurar. Porque ela precisa ser cheia pra depois a gente colocar na galinha na hora que ela estiver montando. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer na máquina é costurar todas aquelas partezinhas que eu falei com vocês. Da cabeça, daqui do pescocinho, as mãozinhas e o pezinho. O pezinho, vocês vão costurar ela toda. A Soninha vai mostrar e vai deixar essa parte aberta. Então, estamos aqui hoje com toda alegria recebendo a Soninha. Soninha, por favor, aliás, as meninas querem olhar pra você e dar um bom dia. Bom dia. Prazer. Isso. Então, vamos aqui costurar os pezinhos. Da nossa galinha, pra gente poder encher enquanto ela vai preparar a outra parte. Contornando, né? Tudo sempre com os pontinhos, deixando aí um pezinho de máquina, parando. Pra vocês fazerem as curvinhas. Soninha é fera. Ela vai ali com agilidade danada. Ela não é fácil, não. É por isso que tá aqui comigo, essa companheira. E a gente mete bronca mesmo no nosso artesanato. Ela curte muito também fazer as coisinhas bem bonitas. Então, meninas, olha. Soninha já costurou. Vou virar. Muito importante. Antes de virar qualquer peça, vocês vão dar uns piquezinhos. Aqui, ó. Vocês vão fazendo isso, ó. Vocês vão dar piquezinho. Porque na hora de virar, ó. É muito importante pra fazer todas as curvinhas. Vocês vão dando os piquezinhos, ó. Porque fica bem melhor o trabalho. Onde tem todos os cantinhos. Vocês vão dando esses piquezinhos antes de chegar na costura. Bom, agora eu quero mostrar pra vocês o nosso babadinho escolhido. Olha. Pra fazer essa galinha preta, eu escolhi esse babadinho aqui que é muito fofo, colorido. E nós vamos, na parte de baixo, nós vamos pregar todo esse viezinho aqui. Do pequeno. Então, aquele viezinho fino. Esse aqui que nós vamos pregar embaixo. Que a Soninha vai... Já tá terminando, mas vai mostrar pra vocês aqui, ó. Como é que ela fez. Ela sempre marca essa ponta aqui, igual vocês viram no cobre-lanche, ó. Tem que marcar. Vai fazendo essa marcação que fica mais fácil de vocês costurarem. Então, amor. Por favor. Segue a Soninha ali. Que a Soninha... Aí, a Soninha vai ter que trocar a linhazinha. Que é muito importante. Ó, então, pessoal. Aqui nós precisamos trocar a linha. Por quê? Porque amarelinho, ó. A linha vai aparecer aqui e aqui, ó. Então, por favor. Esse capricho é muito importante. Não dá pra pregar aqui com linha preta. Tem que trocar na cor do serviço que nós estamos fazendo. Como eu já avisei lá, 1,40m por 8. Certo? Então, aqui, a mesma medida. Então, agora a Soninha vai terminar de pregar esse aqui. Soninha, você deixou com 8? Esse aqui também? 8. Então, vamos lá. Então, ó. A Soninha vai terminar ali o amarelinho pra vocês poderem ver. Ela foi contornando toda... Todo... Costurou primeiro, né, Soninha? Aqui do lado. É. Fechou. Fechou o babado. Né? E agora vai fazer aqui, ó. Esse acabamento. Que não precisa ser aquele... Aquele acabamento que a gente tinha feito. Você vai fazer aquele quadradinho, Soninha? De emenda? Vou fazer emendando, mas não é... É. Vai ser uma emenda mais simples, né, Soninha? A emenda aqui, ó. É aquela emendazinha mais simples mesmo, ó. Só viu o tamanho que ela precisa. Abriu. Um centímetro pra lá e pra cá. Um centímetro pra lá e pra cá. Só que a outra você fez enviesadinha, né, Soninha? Essa daí não precisa, porque é uma coisa que não vai aparecer muito. Então, não precisa... E o viés é muito firme. Então, vocês não precisam ter aquele trabalhão de fazer aquele viésinho enviesado pra poder não aparecer a emenda. Dessa partezinha não tem necessidade nenhuma. Então, aí, ó. Depois que ela viu que está já costuradinho, ela vai voltar com as dobrinhas. Vai voltar e vai fazer esse acabamento ali. Pra terminar, ó. Dos dois lados. Vai de um lado e o outro. Vocês ajeitam com a unha. Né? Acomodem. Ó. Vão colocar lá onde você estive parado. Sempre enfiando lá pra dentro. O viésinho é fino. Olha, às vezes vocês podem ficar assim um pouco insegura, não tem muita prática. Mas se vocês praticarem, vocês ficaram fera também. Né? Ó. Ela tem uma pontinha da tesoura. Que vai ali auxiliando. Ela vai e volta. Retrocesso. Prontinho. E aí, então, Soninha, terminou. Perfeito. Não é? Terminou, então, o nosso babadinho. Todo fechadinho. E já aqui. E aqui, dessa forma, né, Soninha? Você já bateu uma costurinha. Bateu a costurinha. Agora nós vamos continuar com essa linha. Vamos trocar a linha. Vamos pra frente. Isso. Então, agora nós vamos trocar a linha. Porque você vai franzir agora o babado. Né, Soninha? É preguiar, né, Soninha? É, nós vamos preguiar o nosso babado. Eu sou uma pessoa o seguinte. Eu não gosto de franzir o babado. Sabe por quê? Vocês ficam franzindo, franzindo. Fica tão difícil. Às vezes, eu descobri que quando você faz pregas, é muito mais fácil de você trabalhar. Então, é melhor vocês preguiar, como a Soninha vai ensinar agora, vocês irem preguiando esse babado. Vamos fechar a galinha, né, Soninha? Vamos fechar a galinha dos lados. Né? O corpinho da galinha. A gente vai fechando aqui. Fechamos um lado. E depois o outro. Estamos aí, então, fechando os dois lados da galinha. Direito com direito. Isso aí. Agora, gente, nós vamos marcar pra pegar o babadinho. Então, agora, ela vai marcar pra poder pregar o babado. O que é que você vai fazer de marcação, Soninha? Como é que é aí a marcação que você vai fazer? Doze centímetros. Doze centímetros de baixo, até na partezinha de cima, aonde vai começar a pregar o babado. Vai com o lápis e marca toda a roda. Toda a roda da saia. Toda a roda da saia. Olha. Gente, se eu já tava gostando, imaginem agora, junto com a Soninha, que delícia. A gente realmente é uma dupla, olha, do barulho. A gente curte demais esses artesanatos. A gente vibra muito. Ok, Soninha. Então, vamos lá. Vamos medir o babado. Dobrar o babado todo. Medir meio a meio. Certo. Marcar aí o meizinho. Marcar. Pôr um alfinete. É, que é onde vocês vão pregar, lá na sainha. A costurinha você deixa na lateral, Soninha? Na lateral. Costurinha na lateral. Antes de tudo, Soninha, é importante você contar, vira pra cá, pro avesso, que você fez aí um costurinho. Isso. Ó, aqui na parte de cima, ela fez uma costurinha que é pra gente poder começar a preguiar. Então, essa costurinha foi feita. Pra não sobrar linha. Isso. A gente vem aqui em cima, no meio da emenda. Na emendinha. Emenda com emenda, né? Emenda com emenda. Sim. Aí, ela vai perceber qual é o tanto que ela precisa dos dois lados que ela marcou pra ficarem os dois na costura, né, Soninha? É. Ó, onde é que tá aí a outra parte que você achou aí? A outra parte tá aqui. Tá, naquele lugar do lápis que vocês marcaram pra pregar esse babadinho. E ela vai colocar dois alfinetes. Então, dá uma levantadinha aqui, Soninha. Só pras pessoas verem o que que você fez, ó. Tá vendo, gente? Olha. Ela pregou de um lado e do outro alfinetou. Então, ela já sabe que essas pregas todas tem que entrar dentro desse lado da galinha, ok? Não é, Soninha? Isso. Agora, você vai marcar outro meio ainda, né, Soninha? Pra ficar mais bem marcadinha ainda, ó. Pra não ter problema na hora de fazer as pregas. Certo. Tá aí certinho. Então, agora vamos começar a fazer as pregas, né? Uhum. Ela tá procurando a medidinha aqui porque o pano preto não é fácil, mas já achou. Então, meio, meio, meio e meio. Então, na verdade, vocês colocaram dos lados das costuras e depois na outra parte do meio. Então, você vai ficar com quatro medidas, ó. Ela vai cortar um piquezinho pra saber que a metade daquele babado também vai entrar na metade da sainha, ok? Fica fácil, pra não dar problema. Pra não dar problema, não ficar um lado mais franzido do que o outro, né, Sonia? Então, isso que é importante. Não ficar... Olha como é que já tá tomando um jeitinho ali na sainha que facilita. Agora, ela vai começar a preguiar. Naqueles 12 centímetros lá de cima. Olha, vocês vão deixar uma peradinha embaixo que é onde vai ficar aparecendo a sainha. Ó, ela vai fazer uma preguinha, ó. Escondendo a costurinha. Escondendo aquela costurinha que fechou e vai agora de dois em dois centímetros vai fazendo uma preguinha. Você vai mais no olho agora, né, Sonia? Porque esse olho seu já tá até marcado dois centímetros, né? É, já tá. É, vocês aí se não tiverem vocês vão fazendo a preguinha. Mas ela já tá tão acostumada a fazer já são dessas galinhas gordinhas há tanto tempo que a gente vende muito. Então, a gente faz assim 12 de cada vez. Então, ela tá craquérima assim nela. E vão pregando toda essa. E aí